Tem dúvidas sobre as eleições? Tamo aqui pra descomplicar. E a pergunta da vez é... Qual é a ordem de votação? Saber a ordem de votação é importante e facilita muito pra não ficar perdido. Se liga só que é bem simples e fácil de lembrar. Começa votando pra deputada ou deputado federal. Depois segue com deputada ou deputado estadual ou distretal, dependendo de onde você mora. Aí vem senadora ou senador. Em seguida, governo local. E por último, presidência da república. Uma dica essencial é levar a sua cola eleitoral pra não esquecer dos candidatos. Não caia em blá blá blá. Vote consciente.